Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho desmontável contra o ventilador, silêncio e força, é o silêncio e força, né? É, vamos ver a velocidade de vento dele, gente. Olha, pela lógica, pela lógica mínima e a média desse vai ser bem menor do que o silêncio e força, né? E vamos ver a máxima aí, né? Lembrando que ele é novo, tá? Então é normal se ele fizer uns 2km a menos que ele vai acabar se soltando um pouco aí, né? Mas vai ter que fazer uns 42, pelo menos, né? 42, 43, se ficar abaixo disso, aí complica. Vamos começar com a velocidade mínima do senhor desmontável, ventiladorzinho desmontável. Vamos ver a velocidade mínima dele, como é que vai se sair. Vamos lá, então. Velocidade mínima. 21.1 é a velocidade mínima. O silêncio e força já ganhou disparado. 21.1. É legal que eu, particularmente, gosto de ventilador que faz menos vento na velocidade mínima. A minha velocidade ideal é 10, 15 quilômetros, para vocês terem uma ideia, né? Eu gosto dessa velocidade aí. E o força já vai 27, 28, 29. Depende aí do horário do dia, né? Se for de manhã, vai fazer uns 29. Se for fazer o vídeo à tarde, aí vai fazer 27, que cai um pouco, né? Muitas casas usam a energia ao mesmo tempo, aí cai um pouco a corrente elétrica, a tensão, né? E é normal. O importante é fazer o vídeo dentro aí do período, né? Da manhã ou da tarde, para não ser injusto com nenhum dos ventiladores. Então, vamos lá. O outro fez 21.1, certamente esse vai ganhar. Então, vamos lá. Velocidade mínima. Ah, ganhou disparado, né, gente? Velocidade mínima, 28. 28 foi disparado aí. Ganhou o silêncio e força. Agora a gente vai continuar no silêncio e força. Agora a gente vai ver a velocidade média dele. Vamos ver a velocidade média. Vamos ver a velocidade média. Vamos ver a velocidade média. 36. O outro acho que não tem chance. A gente está no silêncio e força. Agora a gente vai vir para o desmontável. O outro fez 36. Acho que vai dar uns 30 ele só. Nem lembro. Quando eu já fiz o teste com ele, mas não lembro se deu uns 30, né? Vamos ver a velocidade média. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, se ele vai manter os 43, 45 quilômetros aí que ele costuma fazer. Então vamos lá, a gente vai ver agora o silêncio e força na velocidade máxima, ele costuma fazer entre 43 e 45 quilômetros. E sim, eu estou ajeitando o tripé porque é muito vento e já aconteceu dele conseguir derrubar a câmera e o tripé, porque eu não posicionei bem o tripé e com o pezinho do tripé para trás, né, direitinho. E a sorte que eu consegui segurar, que eu vi que está caindo e consegui segurar a câmera. Vamos lá. Então vamos lá, a velocidade máxima ele costuma fazer entre 43 e 45, vamos ver como é que ele vai se comportar hoje. Vamos lá. Gente, eu não estava conseguindo enxergar o visor, eu acho que deu um reflexo aí o softbox, mas olhando no visor da câmera, eu não consegui olhar o visor do medidor, mas olhando na câmera, acho que chegou a 44, pelo que eu vi, né, 44 ficou próximo aí dos 45 que ele costuma chegar. Então esse daqui, que é novo, tem que chegar pelo menos a 42, pelo menos. Gente, agora é hora do desmontável, na minha opinião, ele tem que chegar a 42, pelo menos, para se soltar e chegar a 44 com o tempo, essa é a minha opinião. Vamos ver na prática se ele vai chegar nos 42 aí. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá legal, foi legal sim, 43 e pouquinho, algumas horas chegou nos 44, mas ficou aí, ficou, permaneceu fixo aí, bastante em 43, tá legal, para um ventilador novo aí. Então, com certeza, ele vai dar empate com esse daqui, né, que ele chegou algumas vezes em 44, tudo bem, dá até para considerar o empate, porque chegou em 44, mas não permaneceu muito tempo nesses 44, ficou mais em 43. Mas como eu disse, mas como eu disse, ele é novo, então, com mais tempo de uso, ele vai se soltar uns 2km, vai dar empate aí, que é o que costuma acontecer aí com os ventiladores da Arno. Então, é isso aí, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado de Edu Ventiladores, para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!